As medalhas foram entregues na solenidade militar em comemoração ao dia nacional do bombeiro. Profissionais de destaque receberam a medalha do mérito e a Dom Pedro II, que é a maior condecoração da corporação. É uma honra, é uma felicidade enorme. Nós hoje, aqui, comandando, liderando essa tropa, que dia a dia vem salvando, vem protegendo o patrimônio, o meio ambiente, e nós podermos comemorar o nosso dia. Então é um dia significativo para as nossas corporações. Além de bombeiros que se destacaram no trabalho, autoridades e instituições que prestam algum tipo de serviço relevante ao corpo de bombeiros, também foram homenageados. Eu só tenho que agradecer, né? Primeiramente a Deus, depois a TV Record, que é por meio dela que eu estou recebendo essa homenagem. Já são mais de nove anos de emissora e o brinde, o presente, vem por uma corporação muito respeitada, que é o corpo de bombeiros, e que todos os dias eu falo com alguém dos bombeiros. Durante a cerimônia, 278 militares foram promovidos e a corporação recebeu sete novos caminhões e 15 viaturas. Um investimento de seis milhões de reais. O Dia Nacional do Bombeiro Militar é celebrado anualmente. Ele foi instituído em 1954 pelo presidente Getúlio Vargas. Ele comemora a bravura e coragem destes homens e mulheres. A gente recebe essa homenagem, recebe essa medalha com muito orgulho, com muita alegria, porque é o reconhecimento da dedicação que a gente se entrega à profissão. Então, representando hoje os bombeiros, eu me sinto muito feliz. E na guerra, por ir com a fronteira...